Afinal de contas, ela tava fazendo uma coisa que supostamente é íntima. Supostamente! Ai, Smei, eu tenho que reagir a esse vídeo. Então, que culpa eu tenho se eu popularizei a palavra supostamente no Brasil e todo mundo? Que culpa eu tenho se eu sou a percursora do termo supostamente do vocabulário brasileiro? Que culpa eu tenho se até a Kefra usa os meus estáticos no vídeo dela? Nenhuma, né? Vamos combinar aqui? É o sinal que a mãe tá famosa, né? Então, hoje a gente vai analisar a treta das influenciadoras por causa de tarot. Quem tá certa? Eu mandei a minha equipe ir atrás dessa pauta, já que o Jean não só permitiu, como disse, que é pra eu fazer, eu vou fazer também a minha amiga Jean. Então, vamos lá. Essa treta, pra quem não está entendendo, burufas... Eu também não. Eu tenho aqui um texto que lhe explica, que sinceramente é muito mais fácil. Ela se deu entre duas pessoas. Mônica Bourge Fingio e Caroline Dickman. Só pessoas da alta sociedade, você vê já, pelo sobrenome delas, né? Que elas têm sobrenomes rebuscados, que elas têm esses sobrenomes de grande renome. Como Carolina Dickman. Carolina Homem Pica. Que é a tradução, Dick é picoca. Men é homem. Elas brigaram por conta de cartas de tarot. Tem coisa melhor que isso? Vou até abutuar a minha blusa. Tem coisa mais fútil do que você brigar por conta de uma carta de um tarot? Não tem. E hoje a gente vai analisar e a gente vai ver como se deu essa situação terrível. Gente, uma situação até de cadeia, de tão grave. Quem é que tá? A Carolina Dickman. Meu marido tinha ficado no camarim, tá a Carolina com outro rapaz. Aí eu entro, aquela história, né? Você olha, a pessoa fala, gente, a Carolina Dickman, que legal. A vontade da gente que é fã é dar um abraço, mas você tenta se conter. Então, se eu vejo a Carolina Dickman na rua, eu não sei quem é. Eu conheço apenas celebridades da internet, como Juju do Pix, como Tidinha, como Loura, né, do Bar da Loura. Eu conheço apenas grandes nomes. Carolina Dickman eu não conheço, eu vou estar aqui pesquisando quem é agora. Carolina Dickman. Olha, uma atriz brasileira. Ficou conhecida por interpretar a personagem Camilo, uma jovem que tinha leucemia lá. Ah, foi a menina que cortou o cabelo, que raspou a cabeça. Ah, agora sei, agora conheço, uma grande celebridade. Quando eu passo por ela, eu fui pegar acho que uma uva, alguma coisa, porque assim, eles montam uma mesa. Antes de eu continuar, gente, não tenho como deixar de notar a semelhança dela, uma grande celebridade, já já mostra. Ai, eu não vou achar a diva, que ela tem a sobrancelha vermelha, e ela tem uma pedra no meio da testa, igual ela. Só que eu não tô achando. Ai, eu tô muito triste. Gente, você sabe o nome dela, gente? Ela faz assim... Só que como que pesquisa? Mulher respirando. Chesca! Achei, achei! Nossa, finalmente alguém que aqui tem cultura. Olha aqui, vou mostrar pra vocês a semelhança, gente, das duas divas. Assim, se eu vejo as duas na rua, eu vou achar que elas são irmãs. Porque você vê a identidade visual, gente, extremamente semelhante. Elas duas têm um cravejado no meio da testa, elas duas usam brincos prateados, as duas possuem óculos. Só que uma possui boca, a outra possui menos boca. Mas todas as duas usam batom vermelho. Coincidência? O peiro tem tudo, né? Tem café, tem leite, tem, sei lá, tem frutas, um monte de coisa. Quando eu fui pegar, acho que foi um suco que eu fui pegar, ela tava jogando tarô. Aí eu fui passar por ela. Passou-se muito tempo, né? Pra quem não tá entendendo, ela foi, ela viu a Carolina Dickman jogando tarô, basicamente. Eu falei pra ela assim, nossa, você tá jogando tarô? E ela assim pra mim, é, bem grossa. Aí eu olhei, eu falei, nossa, é o meu tarô. Aí ela falou, não, não é teu tarô, é o meu tarô. Aí eu falei, não, não, é o meu tarô. Ela fez assim, você quer parar? É o meu tarô. Aí eu falei, pare! Pare, porque eu vou te dar um tapa. Aí ele falou, experimenta me dar um tapa. Me experimenta, ele falou duas vezes. Eu dei! Continuando. Eu falei, Carolina, é o meu tarô. Eu que criei esse tarô. Ela falou, ah, você é a Mônica Bom Filho? Eu falei, sim, foi isso que eu... Eu sou a Mônica Péssima Neta. Eu falei, eu que criei esse tarô. Eu sou a Mônica. Ao invés dela ter falado, ah, então fica aqui. E porque assim, ela estava com outro rapaz. Ao invés dela falar, ah, então vamos ficar junto aqui. Ela pegava o livro e ficava vendo a resposta no livro. Pô, gente, eu era a autora do livro. Eu era a autora do tarô. Ao invés dela pegar, ela estava vendo as respostas. Pô, eu estava ali, eu era dona do livro, né? Ao invés dela falar, ah, então fica aqui com a gente, para a gente ver as respostas. Assim, a gente não precisa ficar vendo o livro. Meu Deus, ela foi de uma grosseria. Ela me deu uma patada, que eu praticamente caí no palco da justa de bunda. Ela foi tão grosseira, que a fama de grossa que ela tem, realmente faz jus à grosseria da dona Carolina. Ih, quem quiser que ela fale... Gente! Aquela carinha de bonita que ela tem, realmente a fama de grosseira que ela tem, faz jus. Por isso que eu falo, eu acho assim... Ah, depois tem outra também, da Daniela. Então, eu acho que eu vou falar da Daniela, para terminar, eu vou falar do campo espiritual. Gente, sabe o que eu queria falar para vocês, atores e cantores? Como? Ainda bem que eu sou só YouTube, que eu sou só YouTube. Não sou atriz, nem cantriz. Então, ela não fala para mim, graças a Deus. Ela fala só para artistas de verdade. Vagabundos, desempregados, influenciadores. Ela nem toca no assunto. Você vê alguém que é polvo, alguém que vai cumprimentar? Tenta tratar bem. O que ela disse? Foi só isso de ela perguntar se ela estava lendo o tarô. E ela falou, tô? Ah, eu achei que ela tinha xingado sua mãe. Achei que tinha sido uma coisa mais séria, né? Tem, assim, dois pontos de vista sobre essa situação, tá? Ela claramente queria ter sido chamada pela Carolina Dickman, para ler o tarô para ela e tudo mais. Então, tem que ela falou, ai, o que custa me chamar e tudo. Só que, assim, ela não é obrigada de chamar, né? Já parou para pensar nisso? Tipo assim, ai, você é a autora do tarô. Beleza, mas ela não é sua fã, de repente. Tipo, você vendeu o tarô, ela comprou o tarô, porque ela quis. Óbvio que isso não dá direito dela ser grossa com ninguém, né? Não é legal ser grossa com ninguém e tudo mais. Óbvio que a gente não sabe se ela estava no dia ruim, no dia bom, enfim. Mas não dá o direito de ninguém ser grossa. Ou seja, nessas situações, as duas estão erradas. Você que criou uma expectativa imensa e ela que foi uma grossa com você. Não tem ninguém melhor que o outro. Vão todo mundo para o inferno, morre. Vocês estão aparecendo na casa das pessoas? A gente fica, sabe? A gente fica meio bobo vendo vocês. Tentem tratar bem. Custa você tirar uma foto? Custa. Eu estou cobrando agora R$7,00 no Pix, tá? Era R$10,00. Acabei de fazer um desconto agora na promoção para vocês. R$7,00 no Pix. A foto comigo, tá? Então, quando vocês verem comigo, eu já vou até estar atuado no QR Code aqui no meu braço. Para vocês lerem, me mandar o Pix na hora e aí a gente tira a foto. Porque não está compensando a gente tirar foto com fã de graça. Estou sendo prejuízo. O pai viajou o Brasil inteiro para dar um beijo nela. Ela nem quis dar um abraço no cara. Custa vocês fazerem isso? E eu concordo com ela. Só que aí, a Carolina Pinto do Homem, né? Carolina Dickman, ela foi rebater a taróloga. É, ela foi rebater. Ela foi dizer que... Ih, que tava de que 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 co-có-có e tudo mais. Mas não é justo, né? Só ela falar. Afinal de contas, ela tá falando de mim. Eu conto uma história da Daniela Mercury. Quer dizer, nem é só comigo. Será que a Carolina Dickman vê meus vídeos? Eu acredito que sim, que ela veja. Porque eu faço muito uso dessa sílaba. Dessa propaloxíntura maravilhosa que é a supostamente. É meu segundo nome, inclusive, né? Vou mudar depois. Eu não entendo que bondade é essa que vem no Instagram. Difamar uma pessoa, né? Inclusive, ela pede no começo do vídeo que vocês espalhem pra que ela seja seguida com mais pessoas. Então, gente, se você puder, espalha aí e siga ela. Porque é o que ela quer. Que essa história não é verdade. E que se ela fosse verdade, eu teria todo o direito de não querer a ajuda dela. Ou tratei ela de um jeito que ela não gostou. Eu... Que eu não acho que eu fiz. Mas se eu fiz, talvez eu tenha me sentido invadida. Afinal de contas, eu tô jogando um tarô num lugar e vem uma pessoa e se mete. Já que o eu é meu. Porque eu não acho. É... Não acho que aconteceu. Porém, pode ter acontecido. Eu posso ter me sentido invadida. Eu tenho o direito... Então, isso de a gente ser grosso com as pessoas... Cada pessoa tem uma forma diferente de perceber, assim. Tem vezes que eu acho que eu tô sendo super educado. Só que a pessoa que tá ouvindo... Não necessariamente ela tá ouvindo a gente com o mesmo filtro, né? Não sei se dá pra entender o que eu quero dizer. Tipo, na minha cabeça eu posso estar sendo uma pessoa super doce e amável. Mas às vezes a pessoa que tá ouvindo, ouviu de uma forma diferente. Então, é aquilo. Mas na minha cabeça eu não fui grosso. Mas se fui, desculpa. ...de me sentir invadida. Do jeito que ela conta a história. Se eu estivesse escutando ela contar a história sobre outra pessoa. Eu acharia que aquela pessoa pode ter se sentido invadida e ter se defendido. Afinal de contas, ela tava fazendo uma coisa que supostamente é íntima. Que supostamente, né? Até supostos, mentes de pessoas também mentirosas que mentem. Para supor que elas mentem. Para que afinal, haja um supostamente. Supostamente, tenha suposto que a minha cutícula, supostamente, já tá em carne viva. De tanto que eu mexo. Todo vídeo eu mexo na minha cutícula. ...afinal de contas, ela tava fazendo uma coisa que supostamente é íntima. Ninguém joga tarô no meio de uma praça pública, quer que qualquer pessoa, né, se meta. Minha filha, o que que tá acontecendo? Você tava jogando tarô no meio de uma praça pública. O que que aconteceu? Tipo... Por que que ela tava numa praça pública? Jogando tarô. A amiga faz isso em casa. Assim, você tem todo o direito de jogar tarô. Se você quiser, se você quiser pegar uma pessoa semi... Igual o sucheiro do falsão. Jogar tarô em cima da boca da mulher, você pode. Não tem problema. Mas eu vou te julgar. Igualzinho estou fazendo aqui agora. Estou te julgando. Em nome de Jesus, estou te julgando. Na praça pública. Então eu daria razão pra outra pessoa, que no caso, é a pessoa que ela diz que sou eu. E Mônica... Seus anjos todos devem estar aí do seu lado, se perguntando... Será que esse é o jeito mais legal de você agir? E hoje, eu estou respondendo a dona Carolina Dickmann. Eita! E bem pouca marca d'água. Vocês podem ver que tem bem pouca coisa escrita. Tá? É um texto até minimário. Veja! Uma sirene da Choquei. Mônica Buolfinglio. Responde Carolina Dickmann. Para de pensar com seu umbigo. Mônica jantou Carolina, que consegue mentir na cada dura. Na cada dura, gente. É muito importante a gente não mentir na cada dura, tá? Mentir na cada mole. Porque a cada dura até que bate, até que fura. Gente, é muito perigoso. Parece stories da Virginia. Até escrevi para fazer as respostas aí bem adequadas a que a... Olha o que a dona Carolina falou. Carolina, eu ouvi, inclusive, ontem foi aniversário da minha neta. Apareceu no Metrópolis, no Léo Dias, no site da Globo. Você respondendo ao vídeo que eu gravei. Carolina Pao Homem mandou sete reais. Ela é supostamente intrometida. Ninguém chamou ela, não. Suportamente. Ai, Carolina, Carolina que me diga, que má. Meu Deus, meu Deus, Carolina Pao Homem. Que delícia. No dia que eu tive uma participação da Xuxa, eu até anotei para falar bem certinho que você respondeu. Você começa assim. Que eu estava te difamando. Eu não te difabei. Oi, Gabirita. A disputa dela apareceu a Inês Brasil falando, é se esse mundo existe, graças a Deus, porque ela existe. Porque nós quisemos o mundo, graças a Deus. Se não existiríamos nós, o que ia acontecer? Não teria também ninguém para falar de Deus? Só ele mesmo? Disse o que aconteceu quando eu fui participar do programa da Xuxa. Inclusive que eu pedi para espalhar o vídeo que eu gravei falando de você. Carolina, para de pensar tanto com o teu umbigo. Todo vídeo que eu gravo, eu peço para as pessoas fazerem inscrição no canal. Para o canal crescer. Eu acho que é justo, eu faço um trabalho bacana. Como espiritualista, eu começo o programa falando, ó, se inscreva no canal. O canal está crescendo. Me ajuda a crescer. Então, não é só o teu, meu amor. Então, para de pensar tanto com o teu umbigo. É, eu achei isso também. Agora, parando para analisar, se ela fala em todo vídeo, né, realmente é de... É, realmente. Eu peço em todos os vídeos, tá bom? Aí você fala o seguinte, que essa história que eu relatei, não é verdade. Eu vou dizer para você, você está dizendo que eu estou mentindo. Eu digo para você que essa história é verdade e você sabe que é. Outra coisa. Você sabe que é verdade. Se fosse um homem, se tivesse acontecido com um homem, e se esse homem estivesse bêbado, eu concordo, homens esquecem com mais facilidade. Mulher, mulher não esquece, Carolina. A gente sabe até o sapato que a gente estava numa festa, na verdade, a gente sabe. Mulher lembra de tudo. Você sabe. O que você não quer é dar o braço a torcer. Porque se você lembrar do que aconteceu naquele dia, você vai lembrar que sim, você tinha o meu tarô e você não quer que você foi mal educada. Então, você não quer fazer nem isso e nem isso. Então, por isso que você vai fazer questão de nem lembrar. E outra coisa que você falou que você queria privacidade. Vamos relembrar os fatos. Nós estávamos num camarim muito pequeno. Então, você abriu o camarim. Ela não estava jogando o tarô na praça? E outra. Gente, do nada, o marido é isso. Porque as mulheres, os homens esquecem. E as mulheres não. Porque a memória da mulher, ela é maior. Do nada, gente. O machismo. Tinha o guarda-volumes, um banheiro. No guarda-volumes era um espaçozinho pequenininho. Tinha o banheiro e tinha dois sofás. Um na frente do outro. Meu Deus, ela tem até a planta do lugar que aconteceu. Eu tenho medo dessa mulher, viu? Gente, não pisa no pé dessa mulher. Porque ela vai saber até a calcinha que você estava usando no dia. Ela joga um baralho. Vai dar até a cor do samba canção que você estava usando naquela hora. Que você pisou no pé dela, viu? Morro de medo. Quando eu entrei com o meu ex-marido, né? O meu marido, na época. Tava eu e ele. Nós estávamos sozinhos e tinha uma mesa de comida. Tava eu e ele. Nossa, no meio dessa teta teve até separação. Eu saí pra fazer minha maquiagem. Meu cabelo. Meu ex-marido e o marido, na época, ficou lá. Concorda? Tava ele lá. Ele ficou lá me esperando. Você entra com um amigo. Começa a brincar de tarô. E o meu marido, na época, estava lá sentado no sofá. Ok? Olha, até desmereceu a Carolina Pinto Homem. Falou que ela estava brincando de tarô. Olha que treta mais espiritualizada. E um sofá na frente do outro. Quando eu entro no camarim, que eu fui pegar uma uva, que eu olho no sofá, você estava jogando o meu tarô. Você lembra disso, Carolina? Para de ser boba. Você não tem 12 anos. Você lembra? Eu olho pra você. Eu falo, nossa, o meu tarô. E você fala, o quê? Não, é meu. Eu, não. Eu ainda... Não é porque eu sou educada, né? Você nem tanto, mas eu sou. Eu falo, nossa, é o meu tarô. E você, de novo, fala, não. Fui eu que comprei. Bem... Agora, você falando de novo, eu não consigo dar razão pra você. A pessoa estava lá, aleatória, na dela, e alguém chega praticamente acusando ela de roubo. Ah, esse tarô aí é meu. Que ser, morreu? Eu que comprei. Aí, a pessoa, de novo, fala, não. Ah, esse tarô aí é meu. Assim, é o seu buraco, o seu... Eu, hein, eu que comprei. Grossa, de novo, né? Eu falei, não, é meu. Eu tiro um tarô meu da bolsa, mostro pra você, e você fala, nossa, é mesmo. É o seu tarô, né? Mas com aquela cara de brava, e vira a cara pra mim. Houve um constrangimento. E aí, eu lembrei de uma coisa. Meu ex-marido tirou uma foto. Ele tem essa foto. Eu liguei pra ele, ele tem essa foto. E ele ainda faz uma brincadeira. Ele faz uma brincadeira. E até eu tô constrangida na foto. Ele tem essa foto. Ele vai me dar essa foto. Mostra aí pra gente essa foto, eu gosto de prova. É, Carolina, eu joguei no Google lá, quem é a pessoa mais mal-educada como atriz? Apareceu você, tem vários sites que dizem... Eita, é sério? Calma aí. Quem é a pessoa mais mal-educada como atriz? Kim Kardashian. Ele tá mais mal-educada de 2011. Não tem, que tem Jennifer Lawrence. Tem Meghan Markle. Tem Giovanna Antoinette. Não tem. A Carolina Pinto Homem. Não tem ela. Mas tudo bem, né? A gente já sabe que é mentira. Vamos ver se a gente tá se colocando, ai, no Brasil. Porque, tipo assim... Ó, tá vendo aqui a matéria? Dá pra ler aqui, ó. Quem é a pessoa mais mal-educada como atriz? Eu coloquei exatamente como ela falou e não apareceu. Brasil, Kim Kardashian, Laura Keller. Não apareceu Bruna Marquezine aqui. Mas não apareceu a Carolina Pinto Homem. Carol Pinto de Homem mandou 7 reais. Oi, Carol Pinto de Homem. Já falei pra ver que o Tarou é meu. Tenho até o comprovante desse caralho. Eu comprei meu... Pois é, eu passei no débito do Nubank. Eu, hein? Eu falei que o Tarou é meu. Ai, me desculpa, minha senhora. Mas se eu estou aqui, tranquila, jogando o meu Tarou. Alguém vem e me acusa de ter roubado. Que foi praticamente isso que você fez. Tipo, você não falou... Ai, este Tarou foi eu quem fiz. Não. Eu sou autora desse Tarou. Não. Você falou que o Tarou era seu. Tá entendendo? São coisas diferentes. Supostamente diferentes. Uma coisa é você ser dona do baralho, né? Uma coisa é você ter aquele baralho pra você. Outra coisa é você ser autora do baralho. São coisas diferentes. Bem mal educada. Você tem fome de mal educada. Não adianta. Não confunda beleza. Você já foi mais bonita. Agora você está fazendo a humanização. Você está ficando feio. Tem que parar um pouquinho. Mas você já foi mais bonita. Nossa, chegou nisso? Amiga, a gente não pode falar de beleza porque você é estragada. Você não tem a humanização facial. Mas o que você não tem de humanização facial, você acaba com a sua cara na make. Sua maquiagem é tenebrosa. Que propriedade você tem pra falar que os outros são feios, mulher? Qual a necessidade de atacar a aparência dos outros, assim, de graça? Sendo que você não é supostamente bonita. Assim, na minha opinião, né? Eu olho pra sua cara e eu supostamente não vejo nenhuma beleza. Não vejo nada muito bonito, não. Então pra você chegar a chamar os outros de feio, é que você tem que ser muito mais bonito. Assim, mas tem que ser muito. E eu olho pra você e não vejo toda essa beleza que você mesmo vê. Tira um tarô, vê se com esse tarô você consegue, né? Pelo menos sai uma carta da, sei lá, da Lilith. Uma coisa assim, bela. Nem sei porque que eu falei a Lilith. Mas eu acredito que tem uma Lilith no baralho de um tarô. Achei que pode sair essa carta, deve representar alguma coisa. No entanto faz. Então não fica se prendendo à tua beleza. As pessoas bonitas, elas acham que a gente fica devendo favor. Porque é bonita. Você já foi, você não tá mais. Então toma cuidado. Então vamos continuar as perguntas. Tá bom, né? Mas você acha que parou por aí? Não parou por aí. Um vídeo de 14 minutos no YouTube. Aqui. Respondendo a Carolina Dickmann. 14 minutos e 53 segundos. Porque, né? Tem que monetizar no YouTube. Não adianta. Então você fala que se sentiu invadida. Você estava num sofá tirando o tarô. Meu marido estava na frente de você. Ele tava ouvindo tudo. Então, por isso que eu acho que você nem tava jogando o tarô. Você devia estar treinando. Se você quisesse privacidade, você ia aonde? No lugar onde estavam as malas guardadas. As bolsas guardadas. Como é que chama, filho? Aquele negócio que guarda... Guarda volume. Não guarda volume. Você estaria lá no chão brincando lá de jogar tarô. Que era um pouquinho mais afastado. Ou seja... Ou seja... Se você queria privacidade... Ela tava num camarim. Ela quer privacidade num camarim. Ah, não. Isso não existe. Não era numa praça. A gente não tá batendo as histórias. Cidade... O meu marido, na época, tava olhando, ouvindo tudo que vocês estavam falando. Porque era um sofá que... Quatro pernas depois. Tinha um sofá. Ele tava sentado lá. Ele tava ouvindo tudo. E quando eu entrei, Eu fiz esse comentário. E você me deu aquela patada. Aquele coice que é natural. A tua pessoa. Não. É que é natural a qualquer pessoa que acusa a gente de roubo. Mesmo que, óbvio, não tenha sido a sua intenção. Mas, se alguém chega em mim e me fala. Ou, esse tarô é meu. Sendo que eu comprei o que eu não roubo. Pensei que, quando eu era de menor, chocolate. Mas, não fui pego. Então, não tem prova na justiça. Deixa eu continuar que tu me comprometendo. Não é? E outra coisa. Eu lá vou perder tempo querer saber da sua vida? Não, né? Vai, né? Minha filha. Você postou um vídeo de 15 minutos no YouTube. Então, talvez... É... Você vai perder tempo, sim. Sabendo da vida. Tô aqui fazendo a unha. O dedo já tá na carne viva. Já eu metendo a tabacada. Ô... Esqueci até o nome dela. Ô, Carolina. Eu nem assisto novela. Você fez uma novela que era Lagartos e Ligartixas. Lagartas e Ligartixas. Eu sei lá o nome. Eu nem assisti. Eu não assisto novela. Sabe por quê? A grande maioria do povo brasileiro... Ela começou o vídeo, naquele outro vídeo, falando que ela era fã e tal. Que ela devia tratar melhor os fãs. Ou seja, devia tratar melhor bem ela. Porque, supostamente, ela seria uma fã. Agora, ela não assiste mais a novela. Bacana! Que essa treta afeta a cartela de ovos. Que continua lá no porta-malas. Intacto. Intacto. Ninguém faz nada. Obrigada, Gabi Luiz, pelo picos. E confere seu ovo esquerdo. Tá aí. Vai que sumiu. Você tem uma bola só. Nunca se sabe. Vai trabalhar. E você só faz isso da vida. Tem quanto você tá aí esperando uma novela e outra. Que você não faz nada. Né? Entre uma novela e outra. Você fica lá na sua casa em Miami. A grande população brasileira tá na luta. Tá trabalhando. Ou a grande maioria que é feia. Como eu. Como grande maioria do povo brasileiro. Ainda bem que você já... Então, é mais importante do que qualquer coisa. É a gente se entender. E a gente saber que a gente tem o direito de ser feia. E assim, muito me surpreende. Assim, vou falar sincero, tá? Uma pessoa que ganha a vida com uma pseudociência. Que é o tarô. Algo que não tem comprovação científica. Algo que não tem comprovação científica. E um cientista estuda o tarô. Logo, é pseudociência. Falar que um ator é vagabundo. Óbvio que não é uma profissão braçal. Que, ai, que a Carolina Díguma fica cinco dias debaixo do sol quente construindo casa. Não. Mas a sua profissão é ler carta. Interpretar um baralho. Né? Essa é a sua profissão. Ou seja... Não tá batendo. Tá na luta. A gente não tem cara bonitinha. Que eu já falei. E tem que tomar cuidado com essa harmonização. E outra coisa, deselegante. Porque você é uma égua. Ela imprimiu um roteiro. O roteiro dela, ela fez um roteiro impresso. E ela tem um roteiro em mão. Só pra xingar a Carolina Díguma. De égua. Ela escreveu a palavra égua. E mandou imprimir na impressora HP Express 1500 séries. O que que você fala? Mônica, seus anjos devem estar se perguntando. Esse é o jeito mais legal de agir? E eu pergunto, dona Carolina Díguma. A mesma pergunta eu faço pra você há anos atrás. Eu pergunto pros teus anjos. Essa é a forma mais elegante que você teria falado pra mim naquele dia? Não, mas você também não foi elegante. Eu assim, em vários anos de carreira. Que eu tenho quase seis anos, ano que vem, de carreira com o YouTube. Eu jamais imaginei que eu estaria numa noite defendendo a Carolina Díguma de uma taróloga. A minha vida, ela tomou um rumo muito inesperado. A minha vida, ela foi pra um lugar que realmente eu nem nos meus maiores devaneios poderia pensar que eu estaria nesse lugar aqui agora. De verdade. Gente, eu tava aqui pensando. Olha que reflexão perfeita. Seus anjos devem estar falando ou não. Não adianta você me perguntar pros meus anjos. Meus anjos nem estão aqui. Sabe onde é que estão meus anjos, Carolina? Eles devem estar lá na Palestina tentando encontrar alguém que pode estar soterrado. Meu Deus. Mulher, você não acha que você é um pouquinho exagerada, não? A Carolina Díguma falou que não, esse baralho é meu. E isso se transformou em os meus anjos estão na Palestina defendendo os desabrigados da guerra. Sangue do cordeira. Você não acha, colega, que não é uma situação da gente ir com um pouco de calma? Você não acha que talvez seja um pouco de exagero, não? Um pouquinho. Olá, esmalte. Supostamente essa tarologa tá igualzinho ao Luiz. E meu objetivo dela é engajamento. Vamos ver se o canal dela é muito visualizado. É, nos vídeos normais. Especial. 2 milhões de seguidores. Ai, aqui tá 446 mil inscritos. O que aconteceu? Pedido de desculpas para a Patrícia Abravanel. Eita. É, alguns vídeos dela entregam, mas não todos. Alguns viralizam, outros flopam. Mais floco do que viraliza. Vai muito do dia, né? Dos anjos. Vamos tirar um tarô, amiga, pra você fazer uma pauta que vai engajar bastante. O tarô vai te mostrar qual vai ser a melhor pauta que você vai fazer. Vai ser tudo. Tentando encontrar alguém soterrado. Os meus anjos não ficam perdendo tempo com fofoquinha. Mas você fica. Tá? Na verdade, na verdade, dona Carolina, eu tô agando pra tua vida. Não tá não. Você fez um vídeo de 15 minutos pra ela, minha filha. Ah, o ponto e vírgula. Outra coisa importante. Eu tô agando mais ou menos porque eu tenho uma coisa pra te falar. Eu não sei a hora que você nasceu. Mas eu puxei teu mapa. Então, eu estou agando ponto e meio. Olha, ela vai fazer uma... Um descarrego pra Carolina Dickmann. Pra dar tudo já errado na Carolina Dickmann. Na vida dela. É isso que ela vai fazer? Pode ser que eu esteja enganado também. Pode ser que seja outra coisa. Vamos ver o que é. Tô só supondo aqui. Supostamente, né? Mas acredito que não. Primeira coisa. O teu Quiron. Você nasceu em 16 de setembro de 78. O seu Quiron. Você é obcecada, minha senhora. Não é querendo te dar diagnóstico de nada, não. Mas você está obcecada. Pra uma pessoa, além de fazer um vídeo... Bem, eu entendo, né? Ah, tranquilo fazer um vídeo de 15 minutos. Vai engajar, vai responder e tudo mais. A pessoa, ela para a vida dela. Tudo que ela tá fazendo. Ela para absolutamente tudo do dia dela. Pra pesquisar o mapa astral da pessoa que ela quer falar mal. É porque você está obcecada. Eu falo porque eu já fiquei obcecado com algumas coisas nessa vida, né? Geralmente, era uma peruca legal. Mas a gente fica. Fazer o quê? Oi, Gabay. Fiz bem, você faria um mapa com essa diva ou não? Eu não. Eu vou ficar de fora dessa. Porque aí, se eu falar que o mapa é meu. Ela vai falar, não, esse mapa é meu. E aí, eu vou falar, é meu. Ela, não, esse mapa é meu. E aí, vai dar errado. Ela vai fazer um vídeo de 15 minutos pra mim também. Um touro em mau aspecto. Ou seja, você não tem autoconfiança. E faz muito sentido. Porque toda pessoa que é estúpida com o outro, que ela é grosseira com o outro, no fundo, ela tem baixa autoestima. Não é verdade? Pergunta pra um psicólogo. Toda pessoa que fica sendo grossa com o outro, é porque ela tem uma autoestima desse tamaninho. E você tem. E você tem. Outra coisa que eu descobri, dona Carolina, as pessoas nascidas em 16 de setembro, tem o anjo da guarda número 35. O gênio contrário, que é o lado feio da pessoa. Sabe o que que domina? O deboche. A antipatia. Mona, ela só não quis ler o tarot contigo. Tá pra rogar uma praga nela, porque ela não quis ler o tarot contigo. Mona, vamos com calma. Pera, você não acha que tá um pouco demais, não? Eu acho que tá um pouco demais. As pessoas que tratam o outro de forma injusta, os julgamentos morais, e as pessoas que tratam mal os outros. Eu acho que você tá usando muito o seu gênio contrário. Aí, querendo saber os seus orixás, porque eu acho que você não sabe, eu sou mãe de santo, de candomblé e de umbanda. Aí eu fui tentar ver os seus orixás. Você nasceu num sábado. Aí eu pensei, caramba, será que ela é filha de Oxum ou de Amanjá? Eu falei, acho que não. A minha mãe Oxum, que é tão linda, e a minha mãe Amanjá, não ia ter uma filha tão grosseira assim. Eu falei, nem vou pesquisar que tipo de orixá pode ser ela. E olhando o teu mapa, dona Carolina, com esse Mercúrio em mau aspecto em virgem na casa 3, com esse Plutão em Libra que te dá síndrome do pânico, esse Mercúrio em virgem no grau 11 que você tem, e você tem um aspecto em leão grau zero, em escorpião zero, pede conselhos para a Preta Gil, sua amiga, que brilhantemente, lindamente se curou de uma doença. Pede conselhos para ela. Pede conselhos para ela. Porque pessoas que têm muita ruindade, que é muito ruim, aquilo acaba comendo a gente por dentro, sabe? Essas pessoas que são muito ruins, que são muito grosseiras, sabe? Acabam corroendo por dentro a gente. Comigo não acontece, sabe por quê? Porque eu falo as coisas. E estou aprendendo a falar aqui no meu canal. Porque, sabe por quê, Carolina? Muitos anos eu defendi você, sabia? Você não vai saber, né? Porque você tem o... Você tem um umbigo grande, né? Eu defendi você. Mora, a Carolina não vai se comer. Calma, fica tranquila. Ela não vai colar o velcro com você. Não vai, tá? Não adianta. Inclusive, quando as pessoas falavam mal de você, eu entrava no Facebook e falava, gente, ela é boazinha e tal. Desocupada. Porque eu era boba. E era desocupada também, né? Não adianta só ser boba, tem que ter tempo de sobra. Porque eu achava que falar sobre anjos era também defender os outros. E eu vi que era errado. E todo mundo, quando eu falava que isso era legal, as pessoas nos comentários falavam, Mônica, para de defender ela. Ela é ruim. Ela não é nada disso. Ela é má. Ela é grosseira. Ela é chata. E eu falava, não, gente, ela é boazinha. Eu sempre fiz isso com todas as pessoas. E eu estava errada. Eu não sou ligada a nenhuma entidade. Por exemplo, o padre Fábio de Melho, ele está ligado à entidade católica, né? À igreja católica. Então, ele segue uma ordem hierárquica. Ele segue. Eu não sigo nada. Eu sou espiritualista. Eu nem religião tenho. A pessoa espiritualista é uma pessoa que nem tem religião. Ela não segue. Ela é livre. Ela está livre de amarras. Eu sou espiritualista, graças a Deus. Creio em Deus, porém não tenho religião. Olha que coisa incrível. Eu estudo a gnose. Procuro a verdade dentro das religiões. Né? Eu pensei, pra que eu vou ficar defendendo uma pessoa que às vezes é estúpida com outro? E eu me libertei. E no aniversário da minha neta? Aniversário não. Ela dá um testemunho como se ela estivesse falando que ela se livrou das drogas, né? Só que ela, eu me libertei. Ela não é se libertou do crack. Ela se libertou da calorina díquina mesmo. Impressionante, menina. Eu fui batizando da minha neta, que algumas pessoas vieram me criticar porque eu estava vestida de mãe de santo e batizando. Aí eu vi, quer saber, vou parar de ser boazinha. Então eu aprendi. E tô vendo a tua estupidez. E eu aprendi que não adianta ser boazinha. Então, toma cuidado, dona Carolina. Toma cuidado. Aqui. Garganta. Toma cuidado. Com o intestino. E toma cuidado com o teu estômago. Tô te avisando como amiga, tá? Ou ele dando uma olhada no teu mapa. E você quer saber, agora terminando? Já que você fez o Lagartixa e Lagarto lá, que novela, nem sei que eu não assisto. Porque eu trabalho. Eu vi bastante que você trabalha. Que você teve tempo de pesquisar a vida dela inteira. Os astros e as telas e as mães e os pais e não sei o que e tudo. Eu vi que você trabalha bastante, né? E volta a falar, uma pessoa que se diz atriz, uma pessoa que se diz atriz, não vai lembrar que me tratou mal? É claro que lembra. Você tem vergonha de assumir que você me tratou mal. E o quadro... Ela devia ter te tratado pior, pra ver se você se colocava no seu lugar. Eu não sou, geralmente, não sou a favor, não. É uma chata que nem você. Eu acho que ela devia ter feito pior. Depois dessa, é se eu fosse Carolina, eu queimava esse baralho de tarô. Limpa, limpa, limpa. Esse baralho tá carregadíssimo, viu? Nossa senhora. Esse baralho aí tá com 13 tipos de demônio dentro. Carolina joga esse baralho fora que ela colocou coisa. Nisso, não deixa a Carolina pirocona. Não deixa. Assim, eu geralmente não sou a favor de maltratar ninguém. Só que, de verdade, analisando aqui a situação, eu como pessoa pública que atendo vários seguidores... Inclusive, eu tenho um destaque no meu Instagram. Eu acho isso muito legal. Porque eu fiz um destaque... Só pra quem posta foto comigo no Stories. Aqui. 15 trilhão de foto. O ponto do Story quase desaparecendo. Muitas de vocês aqui... Eu esqueci o que eu ia falar. Tanto de você contando o que aconteceu, tanto da Carolina. E eu acho que o que aconteceu foi um mal entendido. Mas você é uma pessoa amargurada. Muito me impressiona uma pessoa que fala que é espiritualizada e que tem ajuda de anjo, de guia. O seu anjo deve ser um santo. Deve ser canonizado. Que pra aguentar uma pessoa supostamente chata, igual você é, é muito difícil. Uma pessoa que trocou três palavras com um famoso. E que a partir de três palavras, chamou a pessoa de feia. Desmereceu o trabalho da pessoa. Falou que a harmonização dela tá feia. Que ela é feia. Que ela é uma pessoa amargurada. Pesquisou todo o mapa astral dela. Falou mal de todas as formas possíveis de acordo com o mapa dela. Você é amargurada. Em você eu vejo uma pessoa ressentida. Uma pessoa que queria ser amiga da Carolina e tudo mais. E aí já que você não conseguiu, você virou inimiga. O que eu estou fazendo que começou com a Dona Luciana Gimenez, outra cavala. Ah, lembrando de cavala. Todo mundo é cavala. Agora é a Luciana Gimenez. Quem vai ser a próxima vítima? Pessoal que estuda astrologia. A Juliana Gimenez é a diretora-chefe da Mulher Cavala e Mulher Égua. Não esqueçam. Por exemplo, a Dona Carolina, baseado, sem saber a hora, ela tem o sol em virgem grau 23. Então, turma que tá aprendendo astrologia nesse método que eu criei. Sol em virgem grau 23. É a mulher que dá patada. Então, por exemplo, você tá fazendo uma revolução. Então, por que você ficou chateada com ela, se a culpa não é dela e sim do ascendente dela, do sol dela? A pessoa quer saber se vai namorar. Ela tá com uma Vênus em virgem grau 23. Aquela mulher que dá coice no cara. Como é que vai arrumar namorado? Ela arruma ou ela arruma trabalho? Porque ela tem a cara bonita. Porque olha lá pra trabalho. É, porque ela não precisa de talento. Não precisa ser formada em atriz pra fazer trabalho. Tem só que ser bonita. Não precisa ter mais nada. A Globo tá contratando, assim, gente, por foto. Faz nem teste mais pra atriz, né? Só joga lá. A pessoa é bonitinha. Já ganha o papel. É assim que funciona a Globo. Não sei se vocês sabem. Não é essas coisas, né, gente? Mas tem cara bonitinha. Precisa pôr na gola. Precisa da carinha loira de olho azul. E vamos que vamos, né? Deixa eu ver. Trabalha. Ah, e outra coisa. Ela tá com Plutão. Ela tá com Plutão. Ela pesquisou três páginas da Carolina Dickmann. Isso porque ela é ocupada e tem mais o que fazer. Imagina se fosse desocupada. Ela tá com uma Lilith em Leão em mau aspecto também. Problemas no casamento. Então, dona Carolina. Carolina, Carolina, Carolina. Carolina, Carolina, Carolina. Dona Carolina, termino o dia, termino a gravação falando pra você. Quer saber? Ó, pra você. Um abraço. Tomara que eu nunca mais saiba da tua vida. Sinceramente, não saiba da minha. Toca a tua vida lá. Eu toco a minha vida daqui. Eu com os meus orixás e você lá na Globo fazendo sua novela, fazendo o que você quiser, minha filha. Vai pra lá que eu vou pra cá. Espero que a gente nunca mais se encontra, tá bom? Fui. Tchau. Eu já fui uma pessoa amargurada. Há um tempo atrás. Isso eu tinha 18 anos, né? A senhora já tá na terceira idade. Mas eu já fui realmente uma pessoa que guardava mágoa no coração desse jeito. Isso me fazia tão mal. Eu ficava obcecado pela pessoa. Só que aí eu me toquei de que isso era criancice. E dá sim pra gente ser infantil. Mesmo a gente estando na casa dos 60, 70 anos. Dá tempo de mudar. Só não muda quem morreu. Quem tá vivo ainda pode dar um jeito na própria vida. Procura o que fazer, minha senhora. Sabe? Se você vai fingir que você não se importa com a Carolina Digma, pelo menos... Poxa, finge um pouco melhor porque você falou que não se importa com ela. Fez um vídeo de 15 minutos, né? Sobre ela. Pesquisou todo o mapa astral dela inteiro. Só faltou pesquisar o orixá, sabe? Pelo menos, finge um pouco melhor porque você finge muito mal. Seja um pouquinho menos sensível. Porque se você continuar desse jeito, você vai brigar com todos os famosos do mundo. Com todas as pessoas do mundo. Porque se uma pessoa que te falou três frases... Você fez um vídeo de 15 minutos acabando com a pessoa, desmerecendo a pessoa. Chamando ela de feia. Falando da organização dela. Falando que ela tem problema no casamento. Falando até do intestino da Carolina Digma, minha senhora. A senhora falou. A senhora falou pra ela tomar cuidado com o intestino. Ai, mona. Juro, é muita falta do que fazer.